Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não sei se não querem ver o que você não pode fazer isso. Não sei se se esqueça nós vamos morrer. Não sei se que jude a ver o que você consegue. Vámonos! Vámonos! Não vou deixar isso daqui. Não vou deixar isso daqui. Não vou deixar isso daqui daqui. Você é muito feliz. Como você sabe que você não vai ficar com a família de Sephora? Com a gente? Como você quiser que você tenha ficado com a família de Sephora? Minha, Abdel Karim, eu mesmo que eu não conheço. Eu não tenho um crime, eu não tenho um fervo. Eu não tenho um crime, Eu amo você! Eu amo você!